Isso também aconteceu quando eu voltei em 2010, o número 7 era o Tyson. Aí eu falei, ah, camisa tu vai? Que camisa tem aí? Não, a 7 é tua. E eu cheguei e o Tyson falou pra mim, meu, pega a 7. Eu falei, não, meu, eu tô chegando, eu tô chegando, a 7 é tua, vou arrumar um número aqui. Aí tinha 16, eu falei, não, vou ficar com a 1 mais 6 ali que vai dar 7. E eu joguei com a 16. Então esse comportamento que eu sempre digo, quem lidera tem que dar o exemplo, né? E às vezes eu vejo, tem coisas que eu vejo no futebol e falo assim, né, é possível, isso aí não vai dar certo. Tem coisas que a gente já olha, assim, já olha na hora, conhece. Mas até do vento vê, chega a jogadora, aí tira a camisa do outro, aí mata o outro que tava bem. Porque não querendo ou não, futebol é um esporte, uma profissão que o pico dela é a vaidade. Que na verdade, nós como ser humano, todos nós temos vaidade. O difícil é quando ela te domina, né, o importante é nós dominar a vaidade. Eu quero estar legal, eu quero ser um ótimo jogador, eu quero dar uma entrevista depois de um jogo. Isso tudo é válido e é importante a gente ter isso, o que complica quando ela te domina, né?